Olá, seja bem-vindo ao curso Turbvap de Turbina a Vapor, formato digital. Esse curso foi feito sob medida para pessoas que atuam, desejam atuar ou desejam acrescentar o conhecimento de turbinas a vapor em suas habilidades profissionais. O curso pode ser adquirido por qualquer pessoa ou empresa. Logo, caso não tenha condições de adquirir de forma individual e particular, tente encaminhar para sua empresa ou gestor para tentar obter um login de acesso via empresa. Para as empresas, esse curso aqui é uma forma rápida, prática, acessível e interativa de investir na capacitação e integração de seus colaboradores, melhorando assim o nível de engajamento e otimizando os índices de treinamento e gestão de pessoas da sua empresa. Os certificados são individuais por cada login de acesso e comprovam a carga horária de treinamento. Qualquer ajuda que precisar, eu estou à disposição. Falando mais sobre o curso, ele é gravado, portanto não é online e nem ao vivo. Um curso completo e moderno com recursos interativos para facilitar a compreensão dos tópicos abordados, com a qualidade Turbivap que você já conhece. Caso não nos conheça ainda, acesse nossas plataformas para saber mais sobre nós. Também temos um curso no formato presencial, onde vamos até as empresas e aplicamos nosso curso em suas instalações para turmas e equipes de profissionais. Consulte mais sobre esse outro formato em nosso site. O conteúdo de ambos os cursos, digital e presencial, eles são diferentes, já que o presencial é possível customizar os temas direcionando o foco para determinados assuntos. Assim como a carga horária, sob medida, atendendo exatamente as suas necessidades específicas. Como o foco aqui é nesse formato digital, eu vou apresentar brevemente alguns detalhes. e sinta-se à vontade para solicitar mais esclarecimentos, bastando entrar em contato. Nesse formato digital, como eu disse, nosso curso é gravado. Logo, os assuntos e a carga horária, eles não são customizáveis. Esse curso reúne e reflete experiência profissional, pessoal, reunindo, né, aspectos práticos e teóricos, vivenciado em décadas trabalhando com turbinas a vapor de baixa e média potência. Reúne também conceitos baseados em literaturas específicas sobre o tema. É um curso 100% digital que prevê atualizações sempre que for aprofundado e incluído novos assuntos. As atualizações estarão disponíveis de acordo com a data da aquisição do mesmo até a sua data de expiração, ou seja, ao comprar o curso, você estará recebendo a última versão disponível e eventualmente receberá conteúdo atualizado até o prazo da expiração. Consulte as condições gerais de vendas para mais detalhes. Ao contrário do formato presencial, esse curso digital não está sempre disponível para venda. Ele fica disponível em alguns períodos ao longo do ano. Caso não esteja disponível nesse exato momento, cadastre-se para receber notificação da próxima disponibilidade. O objetivo desse curso é fornecer informações, destacar e ampliar o entendimento sobre as principais características mecânicas, princípios de funcionamento, principais componentes e suas funcionalidades, equipamentos auxiliares, ciclos termodinâmicos, falhas, manutenção relacionada com turbinas a vapor de simples e múltiplos estágios. Turbinas a vapor são usadas em plantas térmicas para a cogeração de energia. No Brasil, 11% de toda energia gerada provém da cogeração. A tendência é que esse tipo de energia tenha crescimento consistente ao longo dos próximos décadas, ganhando ainda mais relevância na matriz energética brasileira. A cogeração é considerada uma energia limpa e renovável, com oferta firme e de qualidade, já que não é intermitente, como as energias eólica e o solar, por exemplo. É uma energia distribuída, gerada em usinas próximas aos pontos de consumo, o que dispensa a necessidade de investimentos em longas linhas de transmissão. Então, o foco desse curso não é nas características envolvendo cálculos e fórmulas de projeto. Propositalmente, tentamos suprimir ao máximo esse tipo de abordagem. O público-alvo desse curso é quem já atua, deseja atuar ou simplesmente deseja acrescentar o conhecimento de turbinas a vapor em suas habilidades profissionais e até desenvolvimento pessoal. Logo, o curso é indicado para profissionais que atuam ou têm interesse em atuar nas áreas de geração de energia de plantas térmicas, podendo ser um aprendiz, um auxiliar, um operador, mecânico, técnico ou até um engenheiro. Inclusive, ser um profissional da área técnica, operacional, administrativa, manutenção, geração de energia ou utilidade. Não há pré-requisitos, embora o participante com vivência na área seja provável que tenha uma melhor compreensão dos conceitos. Como eu disse, o curso também é indicado diretamente para pessoas físicas, no particular, ou empresas que necessitam integrar, formar ou reciclar, colaboradores envolvidos com aplicação de turbinas e processos, seja com cogeração ou manutenção. Portanto, encaminhe esse link para algum gestor, caso a sua empresa tenha a política de investir em desenvolvimento de profissionais e capacitação de seus profissionais. Nosso curso atende 100% dos direitos da lei do consumidor. Destaco aqui o direito ao arrependimento pela compra realizada em ambiente digital. Esse direito pode ser exercido através do mesmo sistema utilizado na hora de contratar o nosso serviço. Você possui até 7 dias após a compra para fazer o cancelamento e solicitar o reembolso. Ao final desse curso, você será capaz de conhecer os princípios de funcionamento, as tecnologias de fabricação, tipos e aplicações de turbinas, compreender a terminologia, aprender a identificar peças e suas funcionalidades, conhecer aspectos de controle, proteção e inspeções de turbinas, entender a operação e seus detalhes, compreender, identificar e participar de solução dos principais e mais comuns problemas associados com turbinas. O conteúdo programático envolve, mas não se limita, a história da evolução das turbinas, conceitos termodinâmicos, características mecânicas, princípios de ação e reação, tipos de turbinas a vapor, partes e peças, sistemas de lubrificação, sistemas de selagem, sistemas de condensação, sistemas de comando, proteção, sincronismo, operação e manutenção, análise de falhas e muito mais. Confira o conteúdo completo no nosso site. Confesso para você que esse é o curso que eu gostaria de ter tido a oportunidade de cursar quando eu comecei a trabalhar com turbinas algumas décadas atrás. Temos a convicção que essa é a melhor e mais acessível oportunidade de conhecer as turbinas a vapor. Obrigado!